Fala minha gente, beleza pura, esse é Gearsity, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer a participação dos nossos inscritos. Nós estamos jogando no nível difícil, atrás da conquista de John Pooh, com a empresa Pooh. Muito bem, nós temos o objetivo de nos tornar a maior empresa da Áustria. Vamos dar uma olhada em alguns gráficos para a gente... Eu adiantei um pouco a partida, nós já estamos em 1904, e eu fiz várias peças, vamos ver essas peças também. Fiz vários motores, nós temos todos esses motores. Esse foi o primeiro motor, motor terceirizado, está até aqui terceirizado. Esse foi um segundo que eu fiz, em linha de três cilindros. Depois eu fiz um motor de um V2, um motor em V2, com uma válvula a dois tempos. Não ficou muito maravilhoso, mas é o motor mais potente que a gente tem. Ele tem a potência maior aqui, 29. Depois eu fiz um linha 4, com a válvula em T, que alcançou 22 HP, aqui em 1903. Esse é um motor mais legalzinho, não tem muita economia de combustível, tem uma certa potência, totalzinho mais ou menos. Mas é o melhorzinho motor que a gente fez. No nível difícil, eu acho que é complicado fazer peças. É um pouquinho complicado. E usando algumas dessas combinações... Bom, esse aqui não está usado em nenhum carro. Esse aqui está usado no Batavia 1902, que é o carro que a gente fez para a companhia. Que não vende muito bem, é um carro muito ruim. Vamos dar uma olhada nos carros. Todos esses carros estão à venda. Por enquanto, não. Esse aqui faltam 8 meses para que ele seja finalizado. Ele está no projeto. Então, nós temos esse aqui, que é totalmente terceirizado. Um carro que não tem nada da nossa empresa. Esse carro, a nossa empresa fez. Fez a carroceria dele. Mas as peças são todas de fora. É um bom carro, continua à venda. Aqui em 1902, eu tentei melhorá-lo. Fazendo peças unicamente nossas. Ele ficou bem ruim. Ele ficou bem ruim. O específico dele é 27. E o específico desse aqui é 30. Quer dizer... Esse ainda está à venda. Os dois ainda estão à venda. A verdade é essa. Então, a empresa está funcionando meio... De uma maneira errada, né? Está com um carro ruim. Mas está com dois... Que são terceirizados, mais ou menos bons. Esse é um cupê. O novo. Que vai fazer... Daqui a 8 meses, ele vai ficar pronto. Ele está usando o motor em linha 4, em T e tal e tudo mais. Ele alcançou 37 no específico. O que é excelente. Eu olhei em Londres, só para os senhores terem uma ideia. Não tinha nenhum cupê com a média dele de específico. Eu só achei 35. O custo dele está em mil. Vai ser o carro mais caro que a gente vai fazer. A gente vai vender por dois mil, dois mil e pouco. Tem cupês. A gente pode olhar na competição também. A gente pode olhar na competição sem problema. Vamos ver Viena, que é uma cidade de... Munique? Não. Viena. Viena. A competição... Coupê. Não tem ninguém vendendo cupê em Viena. Isso é bom para nós. Vamos ver em Berlim. A competição. Coupê. Temos alguns. Mas nenhum deles chega próximo do nosso. O nosso é 37 aqui no específico. Tem até a 4 mil dólares de gente vendendo carro. Vendendo pouco. Mas tem. Então o nosso carro tem muito potencial. Em Londres, vamos ver. Coupê. Vamos ver. Avaliação do modelo. 34, 35. Não tem nada de 37. Esse aqui seria o maior concorrente. O Sharon Expedition. Ok? Bom, visto isso, a gente já tem uma noção do que a gente está programando para o futuro. O nosso cupêzinho, Ader. Não é cupêzinho. É um cupê. É um carro, às vezes, até grande. Pode ser até grande. Mas ele só tem duas portas. Não tem muito espaço atrás. É um carro mais esportivo. Né? Se eu não me engano. Até um Camaro, por exemplo. É um cupê. Se eu não me engano. Tá? Então é um carro esportivo. Que tem desempenho e manejo. Direção. Né? Uma direção bem boa. Controle do carro bom. Né? Desempenho, aceleração, leveza. O carro tem que ser leve, com motor bom, motor forte. Tem que ter desempenho. Certo? Combustível eles não ligam muito. Não ligam muito para luxo. Nem nada disso. Mas, acaba ajudando também. Mas não é o caso. A gente fez um carro especificamente cupê. Né? Para... Para a gente tentar vender. Nossa ação está valendo 21. Está valendo bem. Está valendo muito bem. Eu queria... Aumentar o número de circulação... De ações em circulação. Total de ações. Emissão. Mil. Mil. Nossa equipe de lei e argumentação financeira nos notificou que emitir mais ações tão logo irá resultar em grandes problemas. Bom, vamos deixar por enquanto assim. Né? Os acionistas da nossa empresa só tem pequenos acionistas. 4%. Nós temos 95% da empresa. Isso também é muito bom para nós. Qualquer hora a gente pode chegar ali e vender um pouco de ações. Estou lendo sempre os jornais para... Para ver a situação, principalmente da nossa concorrente. Vamos dar uma olhada nisso agora? Participação no mercado mundial. Nós estamos com uma participação muito magrinha aqui. Ela, na verdade, está incluída nessas pequenas aqui, os outros, né? Porque a gente tem 0,5% do mercado. Não chegamos nem a 1% do mercado. A nossa concorrente, para a nossa tristeza e preocupação, ela tem 2,8% do mercado. Não há muita diferença. Dá para a gente pegar ela. Principalmente com o nosso novo carro, né? O que vai nos trazer uma boa esperança esse carro. Esse carro é uma esperança de que a companhia melhore. Eu acho que ele pode nos trazer bastante lucro. Vamos ver. Vamos ver. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, a gente poderia, nesse ínterim, fazer um carro para contratos. Vamos dar uma olhada nos contratos. Vamos ver só veículo por enquanto. Temos vários exércitos e várias corridas no momento. Tem o serviço de aluguel de carro também. Esse serviço de aluguel de carro quer fazer uma frota de sedã grande. Esse aqui quer fazer uma frota de limusines para alugar. Esse quer fazer uma frota de caminhonetes, o que é interessante também. Só que ele quer motor a gasolina. Uma economia alta. Uma economia alta de combustível. Não é tão fácil de fazer esse contrato aqui. Bom, vamos ver outros. Esse aqui é fundamental. O exército da Austro-Hungria precisa contratar caminhonetes para o programa chamado Projeto. Bom, ok. Bobeirinha. A oferta atual, tá, 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 tá. Bom, eles querem uma caminhonete. Não estão definindo o preço. Eles querem que ela faça 16 km por hora no máximo. Velocidade máxima. Tem esse mínimo de velocidade máxima. E esse mínimo de torque e esse mínimo de espaço de carga. Não estão falando de combustível nem nada disso e nem de preço. O que é muito interessante. O exército do Império Austro-Hunga. Eu gosto de fazer... Como os senhores já viram, eu já tentei um motor diferente. Tentei um motor de dois tempos. Que seria... Que seria quase um motor de moto. Esse aqui. Um V2. Você pode ver isso em moto. Em dois tempos ainda, né. É um motorzinho de moto. Então, a gente... Eu gosto de fazer motores diferentes. Caminhonetes. Bom. Pra gente fazer uma caminhonete. A gente vai precisar de um chassi. Certo? Bom, vamos ver. Antes de fazer o chassi. A gente já decidiu o que é uma caminhonete. Então, a gente tem que olhar. O que o projeto de uma caminhonete quer. Eles querem um carro potente. É lógico. Pra transporte. Eles querem um carro que possa transportar carga. E querem um carro confiável. Se ele tiver desempenho também. É bom. O resto é praticamente ignorado. Segurança e combustível são ignorados aqui. Ok? Bom. Se a gente tentasse fazer com o chassi nosso. Não seria o caso. Não seria o caso. Nós temos três chassis. Eu não mostrei os chassis. Mas esse aqui é pra performance. Foi feito para o cupê. Ele tem uma boa resistência. Mas ele é pequeno. Relativamente pequeno. Esse aqui é confiabilidade. Não ficou bom também. Ele falta conforto nele. Não ficou bom para o Phaeton, por exemplo. Para outros carros pode ser que fique bom. Mas não é o caso também. E nós temos esse aqui que foi terceirizado. O que também não é muito grande. O maior que nós temos aqui é de 2.6 e 90. Tem conforto. Ele é caro. Ele é caríssimo. É um chassi caro. 277. Um chassi caro. Um chassi feito para performance. Então vamos tentar desenhar. A gente viu o que a gente quer. Potência, carga e confiabilidade. Certo? Então a gente vai desenhar um chassi voltado para isso. A tração da picape vai ser... Tem que ser voltado para durabilidade, peso. Esse aqui é aconselhado para caminhonete. Todos os três são aconselhados para caminhonete. Vamos para a maior confiabilidade, durabilidade. Esses dois são bons para durabilidade, certo? Só que esse aqui é melhor para o peso, projeto. Seria uma tração... Motor na frente com tração frontal. É ruim para manter a tração enquanto acelera. O motor na frente com tração traseira permite fácil produção em massa. Ele tem problema com peso. O peso maior do chassi aumentará a economia e desempenho. Baixa dirigibilidade, desempenho... Bom, até que tem desempenho melhor, né? Manejo e desempenho melhor. E o preço? Um pouquinho mais caro, talvez? É, um pouquinho mais caro. Então a gente vai ficar com esse, sem dúvida nenhuma. Tração dianteira. A suspensão dianteira vai ser a lift spring. E a suspensão traseira também vai ser lift spring, porque elas têm durabilidade incomparável, por enquanto. E é o que a gente tem. Ok? Nice. Bom, agora eu vou avisar aqui... Um... Um... Um motor com... Um chassi confiável, né? E bem barato, para que a gente possa produzir. Pode estar custando 191 agora, mas eu vou tentar baixar o preço ao máximo. Um minutinho. Bom, está aí, perfeito. Fiz um chassizinho. Legal. Total de 36. Bastante resistência. E o que é mais interessante a gente ver aqui, dar uma olhada no potencial de carga dele. 1.700 metros cúbicos. Pode chegar até 2.400, melhorando também. Está com potencial bem alto. A gente poderia aumentar até aqui mais um pouquinho, fazer um pouco maior, talvez. Mas, se a gente for olhar os contratos, eles pedem 700, 700, 700, 500 até aqui, né? 700. A gente está chegando em números bem altos aqui. 1.700 no mínimo. Estimativa de carga. As estrelas... Tem hora que chega a 3.000. Bom, vamos ver. Confiabilidade está boa. Eu não botei nenhum motor nem nada aqui para testar, porque a gente não tem essas peças, certo? A gente vai ter que fazê-las. Bom, está feito o chassi. Vamos construir... Modelo... Modelo... Chassi... Picape... Construir... Então, agora, a gente vai ter um chassizinho. Vamos dar uma olhada nele. Visualizar... Chassi... Picape... Não tem conforto, não tem desempenho. 33 é o total. Então, já temos um chassi. Agora, a gente pode fazer o motor para esse chassi. Desenhar motor. Advanced. Eu vou tentar... A loucura. A diferença. Motor a vapor. Porque ele é bem mais barato. É um motor bem barato. Nós estamos em 1904. A gente tem que ver isso. É muito comum... Existir motor a vapor nessa época. Carro com motor a vapor nessa época. Peso do motor. Vamos ver aqui imediatamente onde ele vai caber. No picape, certo? Ele ainda não cabe dentro do picape. Ele vai ter que diminuir de tamanho. Vamos diminuir um pouquinho. Até que ele caiba. Aqui já ajusta. Cabe agora. Agora ele cabe. Custo estimado. 360. Potência. 11 HP. Torque. 166 de torque. A gente tem que alcançar... Contrato. Veículo. A gente tem que alcançar... 113. 128. Nós já estamos com... 166. 124. 135. Vamos fazer... Com uma média de 140 de torque. Porque é o máximo ali que eles pedem. Um motor de 140 de torque. Eu acho que já... Ficaria legal. O custo dele ali é 1400. Por exemplo. Aquele ali pede 1400 de custo. No automóvel. A gente tem muito como reduzir o custo desse aqui. A gente pode aumentar o peso. Já reduz o custo. Só que fica um motor super pesado. A gente pode aumentar a largura um pouco. Nem tanto. A gente pode aumentar aqui o comprimento. Tentando reduzir os custos do motor. Vamos ao desempenho dele. Reduzir o torque. A gente pode reduzir um pouco. Porque a gente quer 140. A gente quer menos custos. Deixar 10 cavalos de horsepower. Economia de combustível a gente ignora. Motor é a água. O foco do design. O desempenho a gente reduz. Economia de combustível reduz. Confiabilidade a gente pode até... Deixar num nível bem legal. 289. Estamos com esse motor. Ritmo de desenvolvimento. Esse nosso chassi eu nem vi o desenvolvimento. Oito meses. Foi até rápido. Foi até bem rápido. Talvez aqui prejudique um pouco a nossa companhia. Isso aqui. Se a gente for fazer muita peça. A gente talvez fique... Mas a gente está precisando. A gente está precisando. 289. Foco do design a gente já viu. Motor está bom para caramba. Total 32. Potência altíssima. Combustível que está trash. Suavidade altíssima. Altíssima confiabilidade. Está um belíssimo motor. Eu acho que materiais ou tecnologia. A gente pode mexer ainda. A gente não mexeu. A gente pode diminuir um pouco. Vai diminuir um pouco a suavidade dele. Mas a gente não está ligando para isso. E a tecnologia também vai diminuir. Um pouco o custo do nosso motor. Deixar aqui assim. Um pouquinho de tecnologia é bom. Técnica de produção vai baixar o custo também bastante. E vai baixar o custo e a suavidade. Sem problema nenhum. Então a gente chegou... Desculpem. Motor fácil de construção. Confiável. Relativamente barato. 4.500 cilindradas. 4.530 cilindradas. Ele pesa 400 quilos. Está muito pesadão. A gente poderia reduzir um pouco o peso dele por aqui. Mas aumenta os custos. Aumenta o custo de projeto só. Vou reduzir um pouco o peso dele. O projeto está barato. Aqui dá para a gente reduzir também a largura. Que vai diminuir o peso. E só vai aumentar o custo um pouco do motor. Aumenta um pouco o custo dele. Isso a gente não quer. Deixa ele aqui. 160 de torque. Está violento demais. 9 cavalinhos de potência. A gente tem que fazer com que ele ande. Esse motor. Fazer com que o carro ande também. Porque tem... Como os senhores podem ver. Tem um limite. Tem uma exigência de velocidade máxima. Ele tem que alcançar pelo menos 16 km por hora. 14 km por hora. O que é relativamente fácil. 22. Esses aqui eles já querem uma picape um pouquinho mais rápida. Chega a 22 km por hora. A gente reduzindo o peso e o... A gente aumenta a nossa chance de... E a largura e tal e tudo mais. A gente aumenta a nossa chance do motor ter mais desempenho. Potência... Potência... 30, 37. A gente pode deixar assim mesmo. 9 cavalos. 10 cavalos. 10 cavalinhos. 10 de horsepower. 233 o motor. 233. Estou quase fechando. Assim. Aqui não aumenta muito o custo não. Se a gente reduzir mais ainda aqui. Será que... Melhorar um pouco esse motor. Melhorar um pouquinho. 240. Tá. Tá bom. Custo estimado 240. Tá barato. Tá um motor... Não muito barato, mas tá barato. Porque é um motor potente ao mesmo tempo. 160 de torque. Construir. A gente vai chamar ele... Vapor. Vapor. 10 HP. Pode ser. Você selecionou um combustível impopular. Os consumidores não têm acesso a esse combustível. Ou simplesmente não gostam dele. Isso vai reduzir as vendas dos veículos ao consumidor. Deseja continuar com esse projeto assim mesmo? Claro. No problem. Então, senhoras e senhores, agora nós temos um chassi, um motor e a gente vai ter que ter uma transmissão que empurre. Nós tínhamos 160 de torque. Não é isso? Entrada aqui, 120. A gente pode botar aqui já... A entrada de torque eu já poderia botar aqui. Mas não. Não tem problema não. Entrada aqui, 136. Não adianta. Então, a gente vai ter que fazer uma caixa de câmbio para essa nossa caminhonete. Eu vou fazê-la rapidinho em off. Tentando buscar melhores custos. Certa economia de motor. E principalmente passar o torque. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Ok. Tá aí. Fiz uma transmissãozinha com menos de 200 dólares de custo. Focada para potência e confiabilidade. Desempenho. Ela até tem um desempenho bom. Tudo bem. Fácil de construir e tal. A gente poderia diminuir até esse desempenho dela. Mas ela está... Bom, acho que está ok. Ela vai ficar pronta em nove meses. O que é o prazo máximo aqui de construção. Nós temos um motor que vai ficar pronto em nove meses. Deixa ela ficar pronta em nove meses também. Construir. Vamos chamar ela de... T... 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 T3... 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 Força. Força. Ok. Nice. Nice and beautiful. Então, agora nós temos alguns componentes para a gente poder brincar. Daqui a oito meses, a companhia vai se mudar completamente. Vai se modificar completamente. A fábrica de Turim vai ficar pronta. Eu fiz uma fábrica em Turim. Também não falei isso. Porque, justamente, a nossa concorrente tem uma fábrica aqui em Milano. Ela mandou fazer uma fábrica em Milão. Se eu não me engano. Ela não está competindo ainda. Aqui na Itália. Mas nós já temos uma certa competiçãozinha. Bom, fiz a fábrica aqui em Turim. Ela vai ficar pronta daqui a alguns meses. Uma fábrica com três linhas de produção. A gente tem que sempre estar aumentando a empresa. A nossa concorrente fez mais uma fábrica também. Nesse meio tempo, ela fez uma fábrica em Copenhague. Mandou construir uma fábrica em Copenhague aqui. Pode ser que a gente faça também. Mas também não precisa seguir ela em todas as cidades. Vamos deixar rolar um pouquinho. Vamos ver um pouquinho. Vamos deixar a nossa empresa crescer um pouco. Vamos administrar a situação. Então, agora são oito meses para que a empresa tenha tudo de peça nova, carro novo. Tem um carro novo que vai sair e praticamente... Bom, mais uma peça, as outras peças no mês seguinte é a fábrica. Então, vamos ver essa situação. É claro que a nossa despesa aumentou bastante. Eu estou fazendo venda automática, estou fazendo produção automática dos carros. A gente está vendendo mais em Londres, Viena, Paris. Vamos ver a venda de modelo. Esse carrinho garante 100 vendas, né? Esse ainda não está pronto. Esse já está com 71. Está melhorando as vendas dele também. Ao mesmo tempo. E o nosso sedãzinho vai lá com 25. Eles têm o lucrozinho deles. O gasto. Esse aqui tem um gasto alto. Né? Mas tem um lucro alto também. E esse não é muito bom. Bom. Sete meses. Vamos passar mais um. 51 mil. A gente está tendo prejuízo forte agora. As nossas ações caíram. Era hora de vender. Eu vou vender um pouco de ações. Vamos ver. Se a gente vender 100 mil ações, a gente ganha 1 milhão e 900. Vou fazer isso. A gente foi para 2,6 mil e tal. Ok. Vou investir um pouquinho no fundo de pensões. Vou inserir aqui, sei lá, mais 100 mil. 100 mil. 100. Pronto. Assim a gente fica bem tranquilo com um certo capital na mão. Para aguentar um pouco esse período que vai ser um pouco desgastante para a empresa. 58 de prejuízo. Está de nice. Vamos dar uma olhada no jornal. Vamos ver as ações. O relatório de estoque. 18 e 15. Eles estão caindo também as outras empresas. Que a gente tem investidas. Em ações. Novos pedidos. Excluir. Ok. 5 meses. 50 mil. Vamos manter mais ou menos esse nível. A gente vai manter esse nível de prejuízo mesmo. 49 mil. 3 meses, senhoras e senhores. Eu vou passar direto. As ações estão caindo. Deixa lá. Vamos passar direto 3 meses. A gente está com grana. 3. Ok. Dezembro de 1904. Construção da fábrica. Pesquisa. Pesquisa. E a competição aumentando também. Ok. Nice. Bom. O nosso carrinho ficou pronto. Vamos dar um look. Ele é pequenininho. Tá. Nosso primeiro. Primeiro. Coupé. Ok. Vamos botar ele para vender. Vamos botar ele para vender. E vamos ver como é que vai ser. Essa brincadeira. Filiais. A gente pode vir aqui e ir no... Império Austro-Húngaro direto. Quanto que a gente vai vender ele? 1.700 custo total. 1.000 custos de fabricação. 1.700 custos total. Ele está aconselhando a vender 2.600. 1.700 custos de fabricação. Vou aplicar. Não venderia nada aqui. Não venderia nada. Se a gente baixar um pouquinho... Acho que ainda não venderia nada no Império Austro-Húngaro. Tá complicado. Ainda está o preço muito alto para eles. Vou vender o preço de... Aqui a gente já começa a ter alguma venda. Aqui a gente já começa a ter alguma venda. Bem pouquinho. Mas começa. No Império Austro-Húngaro. Vamos ter um preço subsidiado aqui, na verdade. Essa é a palavra. Então, a gente vai agora para a Alemanha. 2.600, ele venderia? Não venderia. Aqui já começa a vender um pouquinho. 2.200. Está um preço interessante. Vamos ver como ele venderia. Está mais ou menos. Ok. A Alemanha vai ser isso. França. Nada de venda aqui. Talvez 2.200 também. Aqui ele começa um pouquinho. Tá bom. Não vai ser fantástica a venda desse carro, não. Deu para ver. Ele está caro. Ele está muito caro. Está muito caro. Reino Unido. Aplica. E aqui a gente tem venda fácil. O preço aqui é para o Reino Unido, né? Tá bom. Super nice. Agora, vamos ver como é que a produção automática. A Ticken ganhou um preço bem legal. Está com 23. De repente, a gente pode vender essas ações da Ticken e ganhar um dinheiro se a gente quiser. Mas a gente tem muito capital. A gente tem que começar a gastar esse capital. Quantas nossas ações estão? 18. Aumentou. Elas vão aumentar agora. Não tem nenhuma ação em circulação. Vamos ver os acionistas. Teve uma empresa que veio e comprou 9% da nossa empresa. Aqui. Isso acontece, né? Agora vai ser difícil deles venderem isso aí. Bom, ok. Beautiful. Pelo menos a gente tem um capital bem interessante na mão. A gente vendeu 10% ali. Quanto que a gente tem de controle total? A gente tem 86%. Daí um número bem bom. Bem seguro. Bem tranquilo. Será que a gente pode pagar a dívida? Título. Não temos títulos. Provavelmente eu já paguei. Ok. Beautiful. Vamos ver agora quanto vai ser a venda desses carros. 93% de lucro de caixa. Pesquisa completa. Agora está tudo pesquisado. A gente vai poder construir a picape. 547 mil. Venda de veículos. O Ader entrou de pé na porta. Entrou de pé na porta. Lucro máximo da companhia. Ele era o que faltava. Ele era o que faltava. 545 de venda. Ok. Nice. Super nice. Super, super beautiful. Super nice. Vamos ver a competição. Só para a gente terminar. Competição. Quantos a gente vendeu em Londres? Perdemos 23% aqui em Londres. Estamos no páreo. É o melhor. É o melhor. Veículo nesse segmento. Mas ele não tem um preço bom. Por isso que ele não vende milhões. Esse aqui tem uma média satisfatória de avaliação. E um preço bom para caramba. E eles conseguem manter uma venda boa. O nosso carro é caro. Ele é caro. Por isso que ele não está vendendo uma coisa do outro mundo. Mas já deixa a nossa companhia em uma situação bem mais tranquila. Vamos dar uma olhada no time de pesquisa. Eles têm um certo investimento. Vamos fechar pelo menos esse investimento aqui assim. Aumentar um pouco. 4 mil em motores que a gente está investindo. Temos que investir bastante ainda. Chassis. Ok. Temos que investir bastante. Temos que fazer vários motores. E melhorar aqui também a construção de... A carroceria. As carrocerias. Tipos de veículo. Body types. Ok. Bom. Está aí minha gente. A empresa está tocando. Nós ainda não estamos com nossos objetivos em dia. Ainda falta bastante. Aumentamos um pouquinho nossa participação mundial. Astro Demi Lourdes. A verde. Essa aqui. E eles diminuíram a participação deles. 2.3. A gente foi para 0.6. A gente aumentou um pouquinho de nada. Com a nova fábrica. Mas a gente está precisando de mais modelos. Não sei se a fábrica está com a produção máxima. Mas tudo bem. Bom. O importante é que a gente fez um lucro bem legal. E vai melhorar mais ainda. Estou aguardando as dicas e conselhos dos senhores para a gente continuar esta nossa aventura. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Fui. Obrigado.